O governo Jair Bolsonaro empreendeu uma guerra cultural. Na minha opinião, ele desmontou o ministério, mas porque ele sabe que a cultura é muito importante para um projeto autoritário como o dele. A cultura é uma forma de você chegar à emoção, chegar ao coração, e ele usou dessa guerra cultural o tempo todo e desmontou os bons locais. Inclusive, se a gente pensar na Fundação Palmares, colocou uma pessoa contra a memória das pessoas negras. Então, as instituições que ele manteve, ele manteve para destruir. Então, acho que é um grande desafio. Já tivemos essa ótima notícia de que vamos ter uma verba que o Ministério da Cultura nunca teve. Eu penso que a ministra Margareth Menezes é um imenso acerto, porque nós estamos falando aqui de diversidade, não é? E partimos do suposto que só é possível, como diz o Kant, tanto filosofar em alemão. Não é verdade. E a gente tem que aprender que existem outras universidades, outras formas de sabedoria, outras formas de conhecimento. E a ministra tem um conhecimento em findo, e ela imprimirá ao Ministério uma visão mais democrática, mais plural.